Salmo 76 Em Judá, Deus é conhecido. O seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Resplêndes de luz És mais majestoso do que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra, até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los, que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Amém.